A meninada de 8 a 12 anos de escolas públicas e privadas de BH se reuniu hoje para brincar. 600 crianças e adolescentes passaram o dia jogando vôlei, futebol, basquete, se divertindo e sonhando com quem sabe virar um atleta para valer. A garotada suou a camisa. Foram seis horas de atividades, partidas de vôlei, basquete e handball. O festival de esportes reuniu crianças entre 8 e 12 anos de escolas públicas e privadas de Belo Horizonte e região metropolitana. O esporte para você, o que representa na sua vida? Muita coisa. O que? Acho que representa diversão, ter uma vida saudável. Quem chamou a atenção foi o Pelé do Vôlei, que defendeu a seleção brasileira por nove anos e fez história no esporte. Um evento como esse é muito importante para o município, aonde usa o esporte como inclusão social. Você vê que tem escolas públicas, particulares, essa integração é muito importante para o esporte. Juan tem 13 anos e 1,84m de altura. Ele sonha em ser jogador profissional de vôlei. Treina para isso, sem deixar a escola de lado. Depois que eu comecei a jogar vôlei, eu melhorei na escola. As notas subiram? Subiram. O esporte, ele estimula, né? Ele estimula, ele expõe ordem, regras, né? Aí tem que cumprir.